Muito bom dia senhoras e senhores, estamos exatamente aqui na feira livre do Alvrani mostrando para vocês aqui, olha os manus, olha os canários espanhóis, ou seja, canários que reproduzem cativeiro pois são estrangeiros nascidos nas ilhas canárias do norte espanhol e muita gente pensa que foi da Bélgica que veio foi não pessoal, e aqui são os manus, rapaz, os manus branquinhos, aqui nós, não, aqui são calafatos perdoe senhoras e senhores, calafatos, pássaros africanos, aqui nós temos os manus aqui nós temos o preá do reino, o porquinho da índia, depende do local onde você mora uns chamam de porquinho da índia, outros chamam de preá do reino e nós estamos mostrando aqui para vocês tudo que há de belo, de bonito aqui na feira livre do Alvaro Eni, rapaz ele está lotado aqui de galinhas, olha observe aqui o que temos de galos e galinhas bonitas, patos, tudo junto temos uma galinha combatente, aqui um frango pé duro, outro frango comum, outro frango comum, uns patos, está ali outro franguinho olha aqui que frango bonito, rapaz, parece um banquivazinho, parece um banquiva, que coisa mais linda e vamos mostrar aqui para vocês senhoras e senhores, essas galinhas lindas aqui, esses frangos que o seu Antônio trouxe três frangos brancos pintados, irmãos, e essa galinha branca aqui, linda e maravilhosa, a galinha combatente, rapaz e olha aqui, que frango alto, lindo, rapaz, muito bonito, olha o outro aqui esse aqui é o famosíssimo polaco, também conhecido como piroca e aqui a galinha preta com seus pintinhos, continua aqui na feira a galinha preta e seus belíssimos pintinhos combatentes olinha diamante, oriundas da China, olha aí que coisa linda famosíssimos periquitos australianos e aqui os canários que muita gente chama de belga, mas repito são domésticos e oriundas do norte da Espanha mais precisamente das ilhas canárias, do norte da Espanha vou buscar o capacete lá, viu? então vai lá meu amigo, vou ficar aqui no aguardo, ok? e agora vamos filmar aqui, tentar filmar aqui, registrar esse pintagol cantando pintagol, ele é filho do tarim, que é um pássaro venezuelano com a canária doméstica aqui, que alguns chamam de belga mas na verdade são oriundas das ilhas canárias do norte da Espanha vamos ver se ele volta a cantar, porque geralmente o belga e o pintagol se encabulam, se encabulam com as câmeras vamos ver aí dá um tempinho o outro cantor ali deve responder agora ora rapaz, responde rapaz sim, se encabulam, ele não gosta muito de ser filmado não mas é assim, senhoras e senhores, então já que o passarinho não quis cantar não vamos forçar a barra, né? ali tem um disparado, ali tem vários pássaros disparados todos belgas e repito, na verdade são espanhóis, né? e não são pássaros estrangeiros que podem e devem reproduzir em cativeiros são oriundos das ilhas canárias do norte da Espanha olha aí, esse aqui estava disparado foi só mostrar a câmera que ele parou canário doméstico, pintagol, eles não são muito chegados a câmeras então nós vamos encerrar aqui mostrando para vocês aqui mais uma vez esses belíssimos pássaros estrangeiros aqui da feira livre do Alvaro Eide observa, esse aqui esses são oriundos da Austrália aqui também da Austrália, aqui são os agapornes aqui são burguesas, oriundos de Portugal essas maiores e as menores rolinhas diamantes, oriundos da China aqui, os famosíssimos calopicitas olha aquilo que tem de agapornes lindo aqui, maravilhoso é demais, muita coisa linda e vamos encerrar mostrando aqui para vocês os manus mostrando mais canários de domésticos aqui, espanhóis aqui, 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 hein? aqui são manus aqui manus também vamos encerrar com esse casal de canários domésticos aqui os dois, essa dupla, né? essa dupla de canários domésticos oriundos do norte da Espanha, mais precisamente das Ilhas Canárias que estão aqui na feira livre do Alvaro Eide, a feira mais bonita do mundo no mais, valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal tchau, tchau pessoal